Hora da previsão do tempo, vamos ver no mapa os detalhes para amanhã. A previsão para esta terça-feira é de tempo parcialmente nublado a nublado no sul e sudoeste do estado. Nas demais áreas, céu claro a parcialmente nublado. Na região norte, a Maralina registra temperaturas que variam entre 20 e 36 graus. Caldas Novas, no sul do estado, tem mínima de 14 e máxima de 34. Também no sudoeste, as temperaturas registradas ficam entre 14 e 34 graus em Itarumã. Máxima de 35 no centro-oeste em Nova Veneza. Mínima de 15 e máxima de 34 na região leste em Flores de Goiás. Em Goiânia, o dia fica nublado a parcialmente nublado com temperaturas entre 18 e 33 graus. E a umidade relativa do ar fica acima de 20%.